Oi, oi gente! Bom, hoje eu vim aqui pra fazer pra vocês como vocês viram aí no título do vídeo ou não, mas antes de eu falar qual vídeo é, roda a vinheta! Então, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu tenho 16 anos e estou indo para o terceiro ano do ensino médio, esse mesmo último ano da escola. E hoje, tão esperado vídeo por vocês e por mim, que eu amo muito gravar, que é o vídeo de material escolar 2019. E sempre quando eu faço, dá muitas visualizações, vocês amam, e eu amo gravar. Como eu disse, eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio, então talvez esse seja o meu último material escolar. Mentira, não vai ser, porque quem me conhece sabe que eu sou a louca da papelaria. E eu não vou deixar de comprar coisa de papelaria, só porque eu acabei a escola. E antes de começar o vídeo, eu queria dizer uma novidade que vai ter aqui no canal pra vocês, que vai ter não só esse material escolar, como outro material escolar, mas que daí vai ficar surpresa pra vocês. Tipo, como assim, Bia? Que outro material escolar? Vai ter outro material escolar, um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, pelo menos eu acho. Inscrevam aí, deixem o sininho ativado, porque vai ter um vídeo de material escolar muito legal pra vocês. Então, chega de enrolação e vamos começar a mostrar, né? Então vamos lá. Eu vou começar. Vou começar por grifar texto. Eu comprei esse aqui, que eu compro quase todo ano, né? Desde o ano retrasado, eu acho. E ele é assim, olha, vem seis cores e foi R$10,90, mais ou menos. São realmente muito bons. A ponta dele é bem fininha. O único problema é que eles acabam rápido. Vou pegar um amarelo aqui. Ó, então ele é assim. A ponta dele eu gosto que é bem durinha, ela não fica... as cerdas dela não desfaz, sabe? Mesmo que você passe muito forte, não desfaz. E ela é bem pequenininha, então ele é assim. E esse ano eu tô querendo fazer um material um pouco mais pastel, então eu não vou usar tanto grifar texto, porém, como eu sou louca da papelaria, tem cores neon aqui. Então tem essas cores aqui. Eu gosto bastante do da Faber também, pelo mesmo motivo que eu gosto dos outros, que é bem fininha. As cerdas dele desfazem um pouco mais fácil, mas mesmo assim ele é muito bom e ele dura bastante o da Faber. Isso é uma coisa boa. O azul, né, e o roxo separado, que não vinha no kit. Sério, eu uso bastante marca-texto. Quem conhece sabe que o grifo apostilo inteiro vai ser pro ano todo. Eu tenho também, como vocês já viram, eu comprei também esses grifar textos da Faber Castel, que são muito bons, são cores pastéis, então tem o azul. Uma coisa que eu gostei bastante é que tem o azul. E no da Estabilo, o azul é um verde água, tipo, azul entre aços, mas não é azul, é um verde água. E esse aqui não, ele é um azul mesmo, um azul pastel. Aí na marca-texto eu tenho os da Estabilo, que vocês já conhecem, já viram aí no vídeo, né. E eles são assim. Então, como eu disse, ó, isso aqui pra mim é um verde água, não é um azul. Ele é assim, ó. Vou colocar os outros aqui. E a pontinha dele é assim. E é um pouco mais grossa a pontinha dele. Eu prefiro o da Faber, mas mesmo assim dá pra fazer lettering de boa, de buenas. A mesma coisa são canetas. Gente, eu... Se vocês assistiram o Story Vlog que eu postei, no caso eu ainda não postei, mas quando sair esse vídeo já eu vou ter postado. Então, se vocês viram, eu uso muito caneta grossa, da ponta grossinha, da Bic Cristal. Então eu comprei cinco pra dar pro ano todo, né. E olha só. E ela gasta muito rápido, porque sai bastante tinta, né, e a ponta dela é bem grossa. É 1.6. E eu uso pra destacar algumas coisas. Então são essas cinco canetas. Comprei também esse kit aqui, da Bic. Que é a normal da Bic, 1.0, se eu não me engano. E eu gosto delas pra escrever o corpo do meu texto normal, assim. E pra fazer prova também, eu só uso caneta preta, por isso vocês não vão ver caneta azul aqui no meu vídeo, assim. Eu não uso caneta azul, não gosto. E são essas cinco aqui, normalzinhas. Eu sou bem exagerada, confesso. Comprei essa daqui da Molin também. Tem quatro aqui, né. E elas são muito boas, gente. Sério, eu não achei que elas fossem tão boas, mas elas são muito boas. São pretas também. E tem a ponta 1.0. Canetas eu tenho também essas aqui, que eu tenho elas do ano passado, mas elas ainda não acabaram. São coloridas, ponta 1.6, já que eu gosto bastante. E elas são meio que neons, assim. Mas eu gosto bastante delas. E tem seis cores aqui. E a ponta dela é igual a da preta, só que colorida, né. Eu já tinha essa caneta que eu comprei no meio do ano passado, porque do corpo dela. Eu só comprei porque é disso mesmo, porque é muito lindo. E também, essa caneta aqui que eu comprei da Molin. E ela é um rosa metálico, muito lindo. A ponta dela normalzinha, assim, olha. Agora eu vou mostrar as minhas Estabilo pra vocês, que eu não tenho muitas. Olha só, eu tenho esse kit pastel aqui, né, que são as canetinhas pastéis. Point 88 da Estabilo, e elas são aquelas fininhas, 0.4, sabe, bem boas. E eu gostei bastante delas. E fora essas aqui, eu tenho mais uma lilás, mais uma verde-água. E essas outras cores aqui, que são essenciais pra mim, né, que é o preto. Essas duas eu achei muito bonitas, e essa eu ganhei da minha amiga Milena. Beijos, amiga. Agora de lápis, gente. Lápis eu tenho, eu vou colocar no meu estojo um desses três, que eles são no ano passado também. Como eu disse, eu não uso muito lápis. Como eu disse, não, vou dizer agora. Eu não uso muito lápis, eu tenho esses lápis aqui de reserva mesmo, pra emprestar, ou algo do tipo. E eu uso mais lapiseira, que vocês vão ver aí, mas enfim. Então eu tenho esses três metálicos aqui, normazinhos. Lapiseira, eu vou começar pela 2.0, que é essa verde-água da Fabricação. Não poderia ser outra, né, gente. E essa pole aqui, olha, que daí a ponta dela é bem grossa. E ela é muito boa, gente. E foi bem baratinha, foi R$5,90. E aí aqui, ó, você tira e tem um apontador pra ela. Muito genial isso. E aqui tem uma borrachinha. Eu tenho essa ponta pra lapiseira 2.0. Essa lapiseira que é muito boa, é 0.7 da Pentel Fiesta. Eu tenho o grafite 0.7, que sobrou do ano passado. E eu acho que eu não vou precisar de mais. E tem essa aqui, que, gente, eu fiquei muito feliz quando eu achei. Porque eu já tinha usado, fiquei muito apaixonada por ela. Porque, gente, pra quem não me conhece, sabe que eu tenho esse calo no dedo, que é de escrever. E eu escrevo muito forte. Ela é muito boa porque ela tem essa borrachinha aqui, ó. E é muito boa, sério. Eu só encontrei a preta, mas tudo bem, eu gosto de preto. E ela é 0.5, que é a que eu mais amo. Eu sou apaixonada por lapiseira 0.5. Aí aqui tem 72 grafites. Só que eles não são da Faber. Eu só coloquei no pacotinho da Faber. Eles são 0.5 e são B. Então, por que tem tudo isso de grafite? Porque eu comprei essa caixinha aqui, igual eu comprei ano passado, que são 0.5. Eu paguei 2 reais dela. E vem com tudo isso de grafite. Vem muito grafite. Então, eu já aproveitei e joguei bastante aqui dentro, porque eu tinha espaço, né. Para ser as minhas borrachas, né, para acompanhar já aqui os lados. Então, tem essas duas da Pentel Ultra Soft. Essa daqui da Faber-Castell também, que sobrou do ano passado, que é a Dust Free. Eu comprei, que não podia faltar, essa borracha aqui da Faber-Castell, cor pastel, verde água, né. Que, se eu não comprasse, não seria eu. Contador, eu tenho esse aqui, que não poderia faltar, né. Que eu comprei, que é verde água, da linha pastel da Faber-Castell, desse ano. E, ó, ele é assim, tem essa caixinha. Como eu disse que eu não uso muito lápis, não vou usar muito. Então, esse tamanzinho tá bom. Super compacto, cabe super bem no estojo e... Perfeito. De corretivo, eu tenho esse do ano passado. E ele tá durando bastante, né. Enfim, e ele é muito bom, esse da Pentel, gente. E ele é assim. É do ano passado, como eu disse. E tem também esse em fita, que é da Espiral Oval. Rosinha, assim, ele era o último. E eu vou abrir com vocês, que eu quero muito abrir ele, né. É assim, bem bonitinho. Tem 6 metros de fita, se eu não me engano. Ai, gente, como abre. Abre. Olha que lindo. E ele é pequenininho também, não é tão grande assim. E ele é assim, bem bonitinho, ó, rosinha. E eu paguei 1 real nessa cola, gente. Eu só recarrego o tubinho dela, mas... Ela veio com isso aqui cheio, e paguei 1 real. Super simples. E também esses grampos de grampeador. Ha, mentira. E eles são assim, ó, normazinhos. Só tem um coloridinho aqui, mas enfim. E o meu grampeador, eu estraguei ontem, mas relevem esse fato, porque o meu grampeador é do ano passado. E eu não sei como, mas eu estraguei ele. Então, enfim, eu tenho que comprar outro, mas aqui já estão os grampos. Essa preta, que também é muito boa pra fazer título. Eu vou abrir ela aqui com vocês, ó. Sério, ela é muito boa. E eu amo ela, então ela é assim. E a ponta é assim. Bem fininha. E muito boa. E também isso aqui que é do ano passado, que sobrou, porque eu só uso pra marcar a página. A última minha tesoura, eu comprei ela no passado. E ela é verde água, assim. Bem bonitinha. Não vi necessidade de trocar, porque ela tá boa. Ela é bem pequenininha. Eu deixo muita gente, não cabe aqui dentro. Mas como meu dedo é pequenininho, então ele cabe. Ela é da Mundial, assim. Bem bonitinha. Olha o tamanzinho. E ela é verde água. Tem essa régua aqui, molenga. Essa régua assim. E eu tenho ela faz uns 3, 4 anos. E ela é muito boa também. É rosa, assim. E ela é mole, como vocês viram, com glitter. Bem bonitinha, de 30 centímetros. Gente, eu comprei esses post-it aqui, da marca post-it. Mas foi a primeira vez que eu comprei da marca post-it. Incrível. E tava barato. Tava R$6,90 na minha cidade. Por ser da post-it, hoje é barato. E eu quis ele só porque é do verde água, né. E vem 25... Não, vem 50 folhas em cada um desses bloquinhos. Tem 4 bloquinhos. E é isso aí. Gente, e agora o meu estojo. Eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar todas essas coisas. Eu vou usar esse estojinho aqui pra deixar alguma coisa guardada. Não sei o que ainda. Agora, meu outro estojo, que eu amei ele. Ele chegou hoje e eu paguei R$88,00 nele. Eu achei um preço em conta comparado aos outros estojos que eu vejo. E ele é o estilo sem pence, assim, da Vivat. Olha, aqui tá com esse coraçãozinho que meu namorado me deu. Ele é assim, muito lindo. Gente, ele é no verde água. Não tô maravilhoso. Ele não é um verde água. Ele é um turquesa. E ele é assim, olha. E aqui dentro é assim, olha. E ele é durinho, olha. Tem uns estojos que eu vejo desse que ele é molengo, assim. E ele não. Ele é durinho. É muito parecido com o da Kipling. E olha, aqui tem 12 elásticos. E aqui tem 9 elásticos. E ele é muito bom. Aí você vira aqui e tem esse espação. Olha. E fiquem ligadinhos no canal que eu também vou fazer um vídeo organizando o meu estojo, o meu material escolar. A minha bolsa eu ainda não tenho. Próxima coisa é essa pasta que já é do ano passado. É essa de... Eu amo, né? Nova York, assim. E ela é da Adelo. E ela é bem forte, ó. Ela é bem dura. Agora vamos pros cadernos. É esse aqui da Amigos Pra Sempre. Eu gostei muito porque é do fundo que é verde água. E essas florzinhas... Ah, eu amei. Eu achei muito bonito. E tem nessas 4 menininhas, né? Mas enfim. Ele é... Eu comecei a usar no passado, mas acabei não usando muito. Então, ó. Ele é assim. As figurinhas. Aí aqui tem os dados, né? E aqui a folha dele normalzinha, assim. Muito bonitinha. Olha. Então eu vou usar esse aqui da Tilibra Basic. Que é assim. Ele é cheio de flamingo, de melancia, de abacaxi. Ele é bem normalzinho por dentro. É igual o outro, ó. As folhas são assim. Também esse aqui de abacaxi. Bem bonito. Que é listrado, assim. E eu amo essas coisas mais assim. Acho super bonito. Tem também esse caderno aqui que eu comprei na Calunga. Da Espiral. E ele é assim. Eu achei ele muito bonitinho. Meio tumbler, assim. Eu não vou empapar ele. Até porque eu tô com um pouco de preguiça. Aqui tem umas polaroids. Os dois são bem bonitinhas. Vou abrir ele pra ver. Ah, ele é normalzinho. Aqui é preto. E aqui as linhas são pretas. Ai, obrigada, Deus. Olha. Ai, eu gostei muito. E por último de caderno de uma matéria. Que eu não resisti. Tive que abrir. Ele foi R$12,90. E ele é muito lindo. Gente, comprei na Calunga também. Ele é assim, escrito flamingo. Eu tô no rosa bebê, assim. Atrás ele é assim. E dentro ele é assim, olha. Aqui tem cactos, que eu nem amo, né. Aqui tem figurinhas. Folha de dados é assim. E olha que bonitinha a folha dele. Também é muito linda. E as linhas são pretas, ó. Bem bonitinho. E ele é muito lindo. E esse aqui que eu ganhei de aniversário. E, gente. Gente, eu já tive um caderno do Pequeno Príncipe. Mas foi no sexto ano. Não. No oitavo ano. E eu estou no terceiro. Vou pro terceiro ano agora. Então, tipo, faz um pouquinho de tempo, né. Mas, enfim. E esse caderno é meu xodózinho, né. Que ele é... Verde água. Ele é lilásinho, assim. E aqui tá escrita uma frase do Pequeno Príncipe. Atrás ele é assim. Ele é de dez matérias. E dentro ele é assim, ó. Bem bonitinho. E eu tô até com dó de usar ele. Não sei se eu vou usar mesmo. Tô com muita dó. Aqui as figurinhas. Os dados. E por dentro ele é assim. E eu ganhei de aniversário, como eu disse. E as... As... E as linhas são pretas. Olha. Que eu amei muito. Que é a minha agenda. Que eu ganhei. Da minha amiga Maria Vitória. De aniversário também. Muito obrigada, Mavi. E ela é assim, gente. Muito linda. Olha. Ela tem esse lá chiquinho aqui. Bolinhas verde águas. Com fundo preto. Muito linda. E daí tá escrito aqui. Não estou preparada. Não estou preparada. 2019. Que se prepare pra mim. Muito bonitinha. Eu amei. Bem fofinha. Aqui as argolinhas são eye roll. Sabe? Aquele estilo assim. Olha. Atrás é assim. E aqui do lado. Dá pra você colocar uma caneta. Por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Peguei a minha lapiseira. E dá pra você deixar aqui assim. Pra você escrever, né? E eu tô querendo usar a agenda esse ano, gente. Eu sempre falo que eu vou usar. Mas acabo não usando. Mas dessa vez eu tenho que usar. Não tem como não usar. É só fofurinha. Então. E aqui tem o marca página. De você marcar a página assim. Né? Obviamente. Dentro ela é assim. Olha. Com essa reguinha. Que dá pra você tirar. Com esse post-it bem bonitinho. Não vou tirar a reguinha agora. Né? Mas é normalzinha assim. Aí tem essa frasezinha. Tem adesivos. Duas cartelinhas de adesivos. Aí aqui tem dados pessoais. Aqui tem calendário 2019, 2020. E as folhas que são assim, lindas. Verde água. Bem bonitinhas. Então ela é assim, muito linda. E eu amei. Então, gente. Foi esse o meu material escolar de 2019. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu já disse. Se vocês gostaram. Já deixe seu joinha aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever. E ativar o sininho de notificação. Que logo mais vai ter mais um vídeo de material escolar pra vocês. Então, fiquem ligadinhos no canal. Foi isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Bye.